As máquinas trabalham próximos da cidade de Pato Branco num dos trechos da PR-280. Em função das obras, é comum a formação de filas, o que atrasa a viagem e causa transtornos aos motoristas, mas não há o que ser feito. Ficar 10 minutos parado não é fácil, ainda mais nesse sol aí, né? Mas eu acho que no resultado final, para a segurança do usuário, tudo vai compensar esse problema que nós tivemos aqui das barreiras. Acumula 170 veículos aí cada 10 minutos. O engenheiro Marcos Vinícius Talamini, gerente de obras e serviços do Escritório Regional Vale do Chopin, explica que o programa de recuperação da PR-280, que vem do horizonte até o trevo da Catânia em Pato Branco e do trevo de São Lourenço do Oeste a Marmeleiro, e a PR-158, entre Pato Branco e Vitorino, começou em 2018 e vai até julho de 2021. Os recursos para essas obras estão garantidos pelo governo do Estado e a ação de representantes locais. Desde que a BR-277 foi pedagiada há mais de 20 anos atrás, esta rodovia tem sido alternativa para os caminhoneiros, que saem do oeste, do sudoeste do Paraná, até o porto de Paranaguá. E para as autoridades tem sido um grande desafio conservar esta rodovia com tanto tráfego. O problema para manter a rodovia em boas condições é o excesso de carga num asfalto que passa dos 60 graus nos dias de calor. 8.500 veículos por dia. Desses 8.500, em torno de 3.000 são caminhões. E ali a maioria quase com excesso de carga. E o que fazer diante disso? O que fazer? Nós estamos programando uma restauração de toda ela e a gente vai incrementar duas balanças na região. Uma é entre Vitorina e Renascença e a outra é entre Palmas e Horizonte, que é onde os caminhões vão para o porto de Paranaguá. O trecho da PR-158 teve a conservação da pista concluída na semana passada. O local recebeu também sinalização como a inclusão de taxas refletivas, o que melhorou para os motoristas que dirigem à noite. Um projeto para restauração completa deve ser licitado no ano que vem. Era para lançar o edital agora, em novembro, acho que até janeiro deve sair o edital para fazer o projeto. Depois leva mais uns seis meses para fazer o projeto. Agora daí a restauração sim é mais demorada, né? Leva uns três anos para fazer toda a restauração. Leva uns três anos para fazer toda a restauração.